Bom dia Maceió, bom dia Alagoas, já começamos o plantão de hoje, assim ó, mostrando um vídeo que flagra um jovem de 19 anos enquanto tentava furtar uma moto estacionada em hospital, aqui hein Maceió, a moto estava lá no estacionamento, ele olhou, viu a facilidade e disse, é comigo mesmo, vamos ver. Agora roubou o meu moto. Vamos falar, p*** o Tecalão, isso é do trabalhador. P***, olha, olha, vai ligar agora, olha, jogou fora, quebrou. Vamos dizer, pega lá, ele vai ligar, ele focou, ele focou alto, é da sua. Vamos pegar. Pois muito bem, ele foi preso e conduzido à central de flagrantes do Pinheiro, detalhe, era bem pertinho, era do outro lado, só atravessar. A avenida já estava lá, é só, as pessoas lá no hospital flagraram o rapaz ali tentando fazer o furto, ele vai para um lado, vai para outro, mexe aqui, mexe acolá. E as pessoas que estavam no hospital vendo tudo, filmaram, acionaram a polícia, e o jovenzinho de apenas 19 anos acabou no Gradenal. Olha, no programa de hoje você ainda vai ver o seguinte, um outro flagrante. Um carro faz uma conversão irregular ali na avenida do Val de Guas Monteiro, uma das mais importantes aqui da nossa capital. Vê só, e quase atropela duas pessoas. Vai vendo aí, ó. As pessoas acabavam de sair, inclusive de forma errada também, da faixa de pedestres, né? Esse aí é mais um caso de conversão irregular. Vai vendo, ó. Isso aí agora não vai dar ponto a ver. A moto e o carro fazem a mesma conversão irregular. Veja aí, ó. As pessoas saem da faixa, ó. Primeiro que já saem da faixa no momento inadequado, no momento errado, né? Tem que ir até o fim da faixa e sair lá. Mas não, já saem ali com o que não justifica também a ação do motorista. Aquilo ali tem uma placa, inclusive, dizendo que é proibida essa conversão e o cara vai lá na cara dura, hein? Os motoristas precisam, rapaz, ter consciência, que é a consciência da importância. Precisam ter consciência da importância, Betinho, né? De adiantar o negócio aí. Precisam ter consciência da importância, né? Que é isso. Vamos nos conscientizar no trânsito. Olha, gente, e aí em cima também. São 11 horas e 33 minutos. No plantão de hoje você vai ver mais um caso de injustiçamento. Dessa vez, ali bem próximo ao Campo do Sete, na parte alta da cidade. São dois jovens, viu? Que, segundo informações, tentavam roubar quem passava pela região. E olha só do estado em que ficou um deles. Eu vou te contar o negócio. Daqui a pouco você vai ver. Foi cacete, meu compadre. Pau pra vir que levaram eles dois. Vou logo avisando. Já, já, essa hora completa aqui no nosso plantão Alagoas. Tá só começando. É só o iniciozinho. São 11 horas e 33 minutos. Fica por aí, porque você já sabe, né? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, Guiné. Deu 11h30 da manhã. O cancão vai piar. Uma pessoa fica ferida em acidente na L, Centro e o Norte, em Paripueira. Essa obra aqui é um cajueiro. Olha só a pancada onde ocorreu. Pancada, inclusive tem aqui, ó. Espelhaço de vidro. O jovem de 21 anos é preso no Canaã, portando arma de numeração raspada. Recebi uma informação que ele estava com arma de fogo, ameaçando até alguns populares lá. Deslocamos até lá a casa do Alain. Chegando lá, ele, quando avistou a guarnição, ele correu e entrou na casa da vizinha. Falta de acessibilidade complica a vida de cadeirantes em Maceió. Hoje em Maceió aqui, a gente só tem uma rua acessível, que é essa aqui da Clementino do Monte. Porque nenhum canto aí a gente vê acessibilidade. E se for nos bairros, aí é que o bicho pega. Aí é que você não vê acessibilidade nenhuma mesmo. Muito bem, esse é o nosso Plantão Alagoas aqui na sua TV Ponta Verde. Olha só, pessoal, três pessoas ficaram feridas na L110, no município de Arapiraca, em um grave acidente envolvendo duas motos e dois carros. Segundo informações do Batalhão de Polícia Rodoviária, um dos veículos perdeu o controle. O motorista de um dos veículos perdeu o controle, invadiu a contramão e bateu em outro carro. Dois motociclistas que trafegavam na rodovia acabaram também perdendo o controle e se envolveram neste acidente. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel do Eugência, o seu mu, foram acionados e prestaram os primeiros socorros ainda no local. As três vítimas foram encaminhadas lá para o Hospital de Emergência do Agreste, onde permanecem internadas. Agora são 11 horas 35 minutos, é hora de uma dica para você, presta bem atenção, dica do Plantão Alagoas. Olha só, você sabia que o riso tem um dia só dele no calendário nacional? Pois é, ele é comemorado dia 6 de novembro. Mas isso não significa que você deve praticar só nesse dia, hein? Pratique o sorriso à vontade. Isso porque ele melhora a pressão arterial e a liberação dos chamados hormônios da felicidade. Além disso, o riso ajuda a enfrentar a ansiedade, reduz o estresse, auxilia em casos de depressão, melhora a nossa autoestima, fortalece o nosso sistema imunológico. Ufa! São muitos benefícios, viu? A maior vantagem do riso é que ele é recomendado para qualquer pessoa, de todas as idades. E para garantir um sorriso saudável, você pode contar com a Pivida Mais Odonto, uma das maiores operadoras de saúde bucal do país. Além disso, é recomendado que você escove os dentes pelo menos três vezes ao dia, após as principais refeições e utilize fio dental todos os dias, pois ele ajuda a retirar a placa bacteriana localizada entre os dentes. Um local onde a escova geralmente não alcança, não é isso? Cuide bem da saúde bucal e depois sorria à vontade, sem restrições. Essa é uma dica do Apivida para você ter uma vida plena. Apivida, faz bem para você. E um incêndio de grandes proporções atingiu um terreno da Aeronáutica próximo ao Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares. A Estela Nascimento, na tela do plantão, a Estelinha, vai trazer essa história para a gente. É com você, pode contar. Um incêndio foi numa mata próxima do Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares. O ponto mais próximo que nossa equipe de reportagem conseguiu chegar foi esse aqui, já que a área é restrita e pertence à aeronáutica. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros monitorava a região atingida pelo fogo e passava as informações para as viaturas que estavam em terra. O vento forte ajudou a espalhar as chamas, que parecem ter atingido uma grande área. As viaturas dos bombeiros tiveram dificuldade de chegar até o local por causa do difícil acesso. Portanto, fez aí o incêndio atingindo essa mata, essa parte aí, lá no Tamuleiro, ali já bem próximo ao aeroporto, é uma área da Aeronáutica. A gente tem mostrado diversos casos de incêndios em áreas de mata aqui no nosso estado. Já há um bom tempo que a gente vem falando sobre isso. Agora são 11 horas e 38 minutos, é hora e mais uma dica para você no Plantão Alagoas. Olha só, gente, para uma alimentação saudável e nutritiva, chegou para você o novo flocão fibras coringa. De arroz ou de milho, o flocão fibras é enriquecido com fibras solúveis e insolúveis, 10 vitaminas e 3 minerais. As fibras ajudam a manter a sua flora intestinal saudável e equilibrada, prevenindo assim a prisão de ventre. E é indicada também para quem quer perder peso para hipertensos e diabéticos. E o melhor de tudo é que todos estes benefícios com o mesmo sabor delicioso do cuscuz que a sua família já conhece. Então experimente. Flocão fibras é certificado pela Associação Nacional de Atenção ao Diabetes e está à venda nos melhores supermercados. Flocão fibras é vitalidade e juventude com sabor de cuscuz. Acesse grupocoringa.com.br e no Instagram, arroba Grupo Coringa. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz flocão fibras coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão fibras coringa. O único flocão. Conselho da Associação Nacional de Diabetes. Um jovem de 25 anos de idade morreu esta madrugada em um acidente envolvendo um caminhão carregado de alimentos e uma picape ali na L220 no município de Arapiraca. Segundo informações repassadas pela polícia militar, o condutor do caminhão invadiu a contramão na altura do assentamento 25 de julho e atingiu a lateral da picape. Testemunhas disseram que Jéssica Camila da Silva Santos, de 25 anos, estava na carroceria do caminhão e morreu no local. Outra vítima, identificada como Avanildo Amaro Silva, o motorista do caminhão foi identificado como Damião Ferreira Lima e o da picape como José Lima da Silva. O próprio Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, ele proíbe a condução de pessoas em carrocerias. De caminhão, de capes, enfim. A carroceria foi feita para o transporte de cargas, não de pessoas. Exatamente por conta disso, porque se acontece um acidente qualquer, o risco de morte é muito grande. Nós já tivemos casos onde várias pessoas morreram, aqui mesmo em Alagoas, várias pessoas morreram porque estavam sendo transportadas em carrocerias. teve a história de um time, tem uns 20 anos eu acho, o pessoal vinha de um jogo de futebol na ladeira, o caminhão lá, por alguma falha, o motorista perdeu o controle, morreu gente pra caramba. Uma pra caramba mesmo. Então é proibido o transporte de pessoas em carrocerias, tá certo? Agora são 11 horas 41 minutos. Hora de mais uma dica para você aqui no nosso Plantão Alagoas. Olha só, toda família precisa de bem-estar e saúde. Por isso, a farmácia permanente traz ofertas incríveis para você levar o melhor para a sua casa. Dá só uma olhada. Calda Mami Poco Azul, R$ 49,99. Leve a seguida por R$ 29,90. Roupa íntima Plenitude, leve 24, pague 22, R$ 65,99. Leve a segunda por R$ 39,49. Alicate Mundial, R$ 13,99. Depantol Baby 100 gramas, R$ 37,99. Muito bacana, hein? Eu quero que você conheça a mais nova filial da farmácia permanente aqui, Marcelo. Fica lá no posto de gasolina da bomba do Gonzaga. Lá na Duval do Gossonteiro, no tabuleiro. Não é fácil? Muito fácil. Todo mundo conhece. Farmácia permanente. Do bebê ao idoso, cuidando de toda a família. Olha só, historicamente, adeptos da denominação cristã Testemunhas de Jeová lutam pelo reconhecimento ao direito de não receber sangue em procedimentos cirúrgicos. Mas isso assim é muito antigo. Agora o Tribunal Superior Federal, o Supremo Tribunal Federal, inventei um tribunal novo aqui. O Supremo Tribunal Federal está discutindo esse assunto e pode garantir, viu, e assegurar este direito em lei sob pena de descumprimento. A Júlia Oliveira vai contar essa história para a gente. Júlia, então faz o seguinte, venha para a tela do plantão e conta os detalhes dessa história aqui, vai. Não aplique sangue. A frase estampada no documento de Cristiano deixa claro que ele é testemunha de Jeová e não recebe transfusão de sangue. O documento é reconhecido em cartório e legitima a decisão dele. Agora a discussão de natureza religiosa está no Supremo Tribunal Federal. O princípio da religião será assegurado e garantido por lei. Imagine que ao longo de todos esses anos, como testemunha de Jeová, aprendemos com base no princípio da Bíblia, com base em Atos 15, 20 e 28, que o uso do sangue seria restrito para nós como cristãos e uma restrição da parte de Deus. E entendemos que essa restrição foi o que fez exatamente que os médicos ou a ciência pudesse avançar e encontrar mecanismos para nos ajudar. Então representa muito você saber que alguém vai tomar decisões, no caso os juízes, que podem nos beneficiar no sentido de ter o respeito às nossas decisões, que são decisões de convicção religiosa. E entendemos porque quando buscamos médicos, amamos a vida, queremos um tratamento de qualidade. Queremos que os médicos nos olhem como pacientes, olhando muito mais numa condição do que você pudesse, inclusive, pudesse fazer alguma coisa para nos ajudar, para poder cooperar. E essa cooperação, quando a gente obter, a gente fica muito grato, muito feliz. Segundo o cardiologista e cirurgião vascular José Vanderlei, atualmente existem técnicas de reaproveitamento de sangue durante as cirurgias, onde a transfusão é desnecessária. E o conceito de não usar sangue ou evitar que se use sangue, ele tem que ser estendido para todos os pacientes. E quando há tempo de se preparar, quando chamamos de cirurgias eletivas, nós temos hoje uma série de técnicas que podemos utilizar para operar essa pessoa com muita segurança de que não vai usar sangue. Inclusive na minha área, que é a cirurgia cardiovascular. Nós fazemos operações em testemunho de Jeová, desde que a gente tenha tempo para preparar esse paciente e usar técnicas de autopreservação de sangue, de autotransfusão, combinado com técnicas anestésicas de reaproveitamento do sangue, que fazem com que isso se torne bastante seguro. E este especialista em direito médico e da saúde explica que a lei reconhece a autonomia do paciente como princípio legal e na maioria dos casos ela deve prevalecer. Primeiro é um direito garantido constitucionalmente, a questão da crença religiosa, isso deve ser respeitado por qualquer cidadão e também pelos profissionais de saúde. Há uma recomendação recente, em 2016, que vessa sobre consentimento informado, os deveres dos profissionais nesses casos e existe um olhar um pouco diferente, eu diria. Do ponto de vista ético e jurídico, o que é que a gente percebe hoje? Há uma tendência, pelo menos majoritariamente, no sentido de que se o paciente for menor, aí prevalece, nesses casos, a opinião do profissional médico. Se o médico verificar ali que existe iminente risco de morte, ele deve intervir, mesmo contra a vontade, muitas vezes, dos responsáveis, dos apresentantes legalmente. Mas, num tocante, é o paciente maior, em pleno gozo da sua capacidade e da sua autodeterminação, ou seja, ele está ali apto a decidir. Esse é o grande dilema que se vive hoje e é isso que vai ser discutido, por exemplo, nessa ação no Supremo Tribunal Federal. E quando o paciente, mesmo sendo maior de idade, não está em condições, por conta do seu estado de saúde, de decidir, como é que fica, aí vem, quem prevalece? O direito, o que diz a família, a vida, o médico, o paciente, o que prevalece? Na minha modesta concepção, de um nascido lá nos Quirimbocos da Santana do Ipanema, o que prevalece é o direito à vida, independente de crença ou religião. O direito à vida, ele vem primeiro do que a nossa fé, do que a nossa religião. Mesmo até porque quando nós nascemos, nós não temos credo nem religião, absolutamente nada. Mas quando nós nascemos, nós já temos direito à vida. Que me desculpem todos aqueles que seguem tanto essa doutrina religiosa, tanto os que defendem que o paciente pode decidir ali na hora, não, eu não preciso essa transição. O direito à vida, ele vai ser sempre maior, vai ser sempre superior, vai ser sempre em primeiro lugar. Se é necessária a transfusão para que aquele paciente tenha uma expectativa de vida, essa transfusão, repito, minha modesta concepção, essa transfusão deverá ser feita. A doutor Vanderlei, renomado cardiologista aqui, já explica, no Brasil inteiro, explica que isto, a transfusão de sangue já deve ser evitada em todos os pacientes. Não só para quem é da testemunha de Jeová, mas para qualquer... Porque já há, segundo eu, eu até sugiro, Betinho, que a gente faça uma matéria só sobre isso. Esse assunto já me interessa e deve interessar a todos. que não precisa, na maioria dos casos, fazer a transfusão. Já há o reaproveitamento do sangue do próprio paciente. Então, com isto, eu já digo a vocês, a gente evitaria tantos problemas... Primeiro problema, de banco de sangue. Se pode aproveitar o próprio sangue do paciente, já vai evitar que se lance mão do banco de sangue. Ou seja, o estoque vai permanecer ali para os casos em que realmente haja necessidade da transfusão. Segundo, para o próprio paciente. Porque, em alguns casos, é difícil encontrar a compatibilidade. Vai facilitar, vai melhorar a qualidade de vida. Enfim, eu acho que facilita e muito, tão e somente, só para o paciente. 11 horas, 50 minutos, é o Plantão Alagoas e hora de mais uma dica para você. Presta bem atenção. Olha só, gente. Vamos falar do Imecap Hair, que é o líder de mercado contra a queda de cabelos. E apresenta o novo Imecap Hair Max. O novo Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva, possui colágeno hidrolisado e aminoácidos que agem na produção da queratina, que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. Presta bem atenção no recado da Sofia Brown. Esse é o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva, com dois aminoácidos, e vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, máximo. Viu só? Imecap Hair Max vai ajudar os seus cabelos a parar de cair e voltar a crescer com muito mais força. E se você prefere tratar a queda de cabelo com shampoo e loção, então você precisa do Imecap Hair Queda Intensa. E você encontra a linha Imecap Hair em todas as farmácias do Brasil. Porém, ao chegar em uma farmácia, não aceite outro não. Até podem tentar, mas não aceite. Recuse, procure. O líder de mercado exija Imecap Hair. Preste bem atenção na história. Um policial militar foi baleado ontem à noite, lá no Santos Dumont, durante uma tentativa de assalto. Quando os bandidos descobriram que ele era um PM, aí decidiram atirar. Graças a Deus, o policial está bem, viu? Ele foi ferido ali na mão. O Marcelo Moreno, ao vivo, vai contar pra gente agora os detalhes. Marcelo, bom dia, vamos embora. Informação aí, PM ferido durante tentativa de assalto. É assim, né, Marcelo? Os caras vão dar a botada e descobrem que o cara é policial, resolvem dar cabo da vida do polícia. Me dá os detalhes disso tudo aí. É isso mesmo, Lauro. Situação difícil. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo, pra todo mundo que acompanha o Plantão Alagoas. Esse caso aconteceu ontem à noite, no bairro Santos Dumont, na parte alta aqui de Maceió. O policial militar, Lauro, ele foi identificado como Cabo Tenório. Ele estava em via pública, andando em uma rua, quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta que abordaram o PM. Até então, essa dupla não sabia que a vítima se tratava de um policial militar. Pois bem, após essa dupla anunciar o assalto e exigir que a vítima entregasse todos os pertences, entre eles, uma carteira, um dos bandidos, ao abrir a carteira, encontrou o documento que comprova, que mostra, o documento da corporação, que mostra que a vítima, no caso, o Cabo Tenório, faz parte, sim, dos quadros da Polícia Militar de Alagoas. Esse mesmo bandido, então, ordenou que o comparsa, que estava armado, atirasse contra o Cabo. Houve uma luta corporal, o Cabo, ele conseguiu, ele reagiu, tentou segurar, aliás, ele segurou a mão desse bandido, que estava armado, houve ali um momento de confronto, mas, infelizmente, o policial acabou sendo ferido, ferido na mão. Ele foi baleado, recebeu um tiro em uma das mãos, enquanto que os criminosos voltaram à motocicleta e fugiram em seguida. O policial logo foi atendido por uma ambulância do SAMU, que foi acionado por moradores da região do bairro Santos Dumont, na parte alta de Maceió, e ele foi encaminhado para o HGE. De acordo com as primeiras informações, o ditado dele não era considerado grave, e o Cabo Tenório já recebeu alta médica e se recupera agora junto da família. De acordo também com as informações, Lauro, o Cabo Tenório já atuou no Batalhão de Policiamento de Trânsito, o BPTRAN, e também no Batalhão de Operações Especiais, o BOPE. Atualmente, Cabo Tenório faz parte do Centro de Operações da Polícia Militar, o COPOM. Até o momento, não se tem confirmação se os dois bandidos que participaram desta ocorrência foram presos, mas é claro que a Polícia Militar está em busca, está em diligências para tentar localizar e prender essa dupla, que certamente deve atuar em outras regiões, em outros bairros vizinhos ali do Santos Dumont, na parte alta de Maceió, praticando esse mesmo tipo de crime, o Cabo Tenório. Ainda bem que o Cabo, apesar de baleado e encaminhado ao hospital, ele ficou internado em observação por um pequeno período de tempo, mas nada sem gravidade, mas nada com gravidade, e ele logo recebeu alta e já se encontra aí em recuperação. Lauro Lima, são essas as informações, daqui a pouquinho a gente volta aqui do 4º Batalhão de Polícia Militar, no bairro do Farol, com uma outra ocorrência que aconteceu no Tabuleiro dos Martins. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes desta outra ocorrência. Lauro. Muito bem, Marcelo. Olha só, graça já deu, né, Marcelão? O PM passa bem, o tiro atingiu a mão. Poderia terminar em morte, poderia ter sido uma tragédia. Por quê? Todos sabemos, é uma guerra. Polícia e bandido. Polícia não gosta de bandido e vice-versa, bandido não gosta de polícia. Acabou. E eles vão estar sempre em guerra. Sempre. Polícia vê bandido, quer prender. Bandido vê polícia, quer matar. É assim que funciona, amigo. Infelizmente, é assim. Infelizmente, só na segunda, porque na primeira eu dou, é graças a Deus. Quando a polícia vê bandido, tem que prender mesmo, tem que botar na cadeia. Recuperação aí do PM. Espero que você fique logo completamente recuperado, guerreirão. Para voltar às ruas e proteger a nossa sociedade, proteger a nossa população. Graças a Deus, o tiro atingiu apenas a mão e não um local que provocasse a sua morte. Se recupere logo, volta para ativa, volta para o serviço, que nós precisamos de você e dos seus irmãos de farda, viu? Então, quando a gente vê um policial sendo ferido e sai do serviço, a gente sabe que é menos um para nos dar a guarda, viu, Guiné? Para nos dar a segurança. Porque estes homens são aqueles que saem de casa todos os dias, deixam a sua família para cuidar da minha família, da sua família e de família que eles nem conhecem. Agora são 11 horas mais 57 minutos. Eu quero que você pare um pouquinho o que você está... Às vezes a gente está com a TV ligada, mas está fazendo uma outra atividade, não só prestando atenção na TV. Agora eu quero que você dê uma paradinha e preste atenção, porque eu vou falar de uma situação que atinge muitas pessoas. E quem sabe alguém na sua família ou até você próprio. Por quê? Tem um vídeo que viralizou nas redes sociais e tem provocado muita polêmica. Mostra um cadeirante tentando se deslocar pelas ruas da cidade. E, amigo, as dificuldades que esse rapaz enfrenta para subir uma mera calçada, uma simples calçada. E depois que está na calçada, aí é que vem mais dificuldade aí. Eu não vou falar muito mais, né? Eu quero deixar o vídeo rolar por completo. Vê só. Vê só. Ó, vai... Veja. Veja. Veja a tentativa do rapaz, magia, para subir a calçada. Primeiro que ele se arrisca ali, né? Entre os veículos. Que ele está numa avenida. Veja, vejam, é a noite. Aí eu pergunto, nenhum motorista se preocupou em parar para auxiliar o rapaz. Nenhum transeunte ali também se preocupou em ir lá na cadeira e colocá-lo lá na calçada. Vejam, e eu vou dizer agora a vocês aonde é isso daí, viu? Na famosa Leste-Oeste. Todo maceoense sabe o quanto movimentada é essa avenida aí. Presta bem atenção na dificuldade. E olha já a quantidade de carro, meus amigos. Tem horas que isso aí está pior ainda. Pior ainda, e o rapaz ali, na tentativa de buscar a calçada, não consegue, porque não tem como, não tem acessibilidade. Baseado neste vídeo aí, o que é que nós fizemos? Nós fomos nos aprofundar no assunto. Por quê? Porque os representantes dos deficientes físicos aqui de Maceió recorrem ao Ministério Público Estadual para cobrar a acessibilidade nas ruas da capital, para que este homem e outros cadeirantes, né, possam ter um pouco de padrão de vida e se arrisquem menos, que corram menos perigo pelas nossas ruas. São perigos, são muitos perigos que esses cadeirantes enfrentam, que esses cadeirantes estão expostos. A Julinha Oliveira vem para a tela do plantão agora para mostrar essa história. Ô, Júlia, em todos os detalhes, agora, na tela do plantão, conta pra gente. Eles são muitos e em busca de independência. Nos pontos de ônibus, nas calçadas, nas ruas da cidade. Cadeirantes que precisam de dignidade. Este vídeo mostra um homem desviando de carros em uma avenida movimentada. A imagem viralizou nas redes sociais e chamou a atenção para uma causa que parece estar esquecida nas grandes capitais, a acessibilidade. A Lei Federal 13.146, que é de 2015 e é considerado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, garante e aprimora a questão da acessibilidade em todo o país. Mas aqui em Maceió, diante da invisibilidade para esta causa, a ADFAO resolveu se unir ao Ministério Público Estadual para fazer cumprir a lei, através de um documento formalizado em uma audiência pública no mês de agosto. Nós construímos um documento, protocolamos junto ao Ministério Público e agora estamos aguardando as devidas providências daquilo que diz respeito à acessibilidade no município de Maceió. Aqui na ADFAO, os depoimentos se repetem. Dona Josefa tem 75 anos e, depois de um AVC, precisa da cadeira de rodas. A filha dela fala das dificuldades e limitações que enfrenta no dia a dia. A gente tem um transporte da Prefeitura que nos facilita, mas a gente percebe que muitos pacientes que precisam de se locomover, que precisam de transporte público também, e que infelizmente as ruas não têm acessibilidade. Calçadas, sem rampas, infelizmente a gente passa por toda essa dificuldade. Carlos, Vicente e Alberico tiveram poliomielite na infância e hoje precisam da cadeira. Eles reclamam da falta de providências e pedem um olhar especial do poder público para este problema social. Todos já passaram por constrangimentos e transtornos na cidade. Tive uma experiência essa semana aqui já também, que eu fui almoçar em um restaurante aqui e tive muita dificuldade na entrada, na entrada também, que as rampas, às vezes eles constroem a rampa, mas não é da forma que é para ser feita. Ele constrói qualquer rampazinha lá, sentar dentro dos padrões e pensa que está fazendo acessibilidade. A gente pega o ônibus, ele sabe que a gente é deficiente, sabe que essa cadeira é muito pesada. Ele bota o carro, devia encostar o carro para o elevador ficar passando do meio fio, não. Aí ele bota ficando um palmo. Quando a gente vai passar, aí a cadeira engancha a roda dianteira pequena e quebra a cadeira. E essas cadeiras, o eixo é muito caro, é 100 reais cada eixo desse. Tem uma semana que eu quebrei quatro eixos, aí tem que colocar. Olhar as rampas, os pontos de ônibus que não tem aquelas partes mais altas para a gente ficar no nível do ônibus, é complicado. Segundo este promotor, que atua na área de urbanismo, o Ministério Público Estadual já instaurou o inquérito civil e vai adotar todas as medidas necessárias para resolver este problema definitivamente. Caso o Ministério Público não consiga, nessa fase, eu diria, consensual de busca da resolutividade amigável, ele ajuizará, ele, o Ministério Público, através da promotoria do urbanismo, as ações judiciais. Quando veio à tona, estão instalando câmeras, pessoas fazendo, realizando, e ainda hoje, viu? A câmera está lá há mais de um ano, e ainda hoje, muita gente não pode virar para a esquerda e vira ali ao lado de um grande supermercado. Então, por isso, 1.650% a mais no número de autuações. O Antônio Moura, superintendente aqui da SMTT, vai explicar para a gente exatamente isso. Está todo mundo de olho para que a cidade fique organizada, Antônio, porque esse número é alto, mas é em termos comparativos, como a gente disse, não é? Boa tarde. Boa tarde, perfeito. A gente tem hoje um vídeo monitoramento de alta qualidade, são aproximadamente 250 câmeras instaladas na cidade de Maceió, para que a gente possa cobrir as principais vias da cidade, a gente deve ampliar, inclusive, esse número de câmeras, para que a gente possa detectar esse tipo de infração e fazer as autuações aqui no NOI, através dos agentes de trânsito que aqui trabalham. Olha só, o Enio vai mostrar aqui para a gente, Enio, naquela primeira câmera lá, Aquele primeiro vídeo ali é a Fernandes Lima, Avenida Fernandes Lima. Ao lado, onde tem uma folha aqui, uma árvore que de vez em quando passa, é a Durval de Góes Monteiro. A gente já presenciou aqui, né, uma imagem de um motociclista que ao invés de virar, na segunda tela ali grande, ao invés de virar à esquerda, como aqueles carros estão realizando, ele foi em direção àquele carro que está na calçada ali, naqueles ciclistas, e entrou, ou seja, cometeu uma infração, porque ele deveria ter virado à esquerda, entrou ali. Está errado, né, Antônio? Está errado. Esse tipo de conversão é uma das conversões que a gente percebe, irregulares, que a gente percebe nas ruas de Maceió diariamente. Infelizmente, o número é muito grande ainda, como foi mencionado, mais de 5 mil autuações só agora em 2019. Esse tipo de atuação, esse tipo de atitude, ela está sendo detectada pelas câmeras de vídeo monitoramento, como eu falei, e sendo, o condutor está sendo, infelizmente, está cometendo e sendo autuado aqui pela SMTT. Para onde a gente olha, a gente tem aí imagens da cidade, né? O Enio vai agora correr aqui mais um pouco para a direita, Enio. A gente está vendo aqui, na primeira tela, embaixo tem ali o pé da catedral, aí tem a Amélia Rosa bem ao lado, a gente pode ver assim, tela aberta, chegando lá, ok, pronto. Ali, na primeira tela, tem os pés da escadaria da nossa catedral, né? E ao lado, a Amélia Rosa, ou seja, diversos pontos. Nós temos o ponto aqui de cima e o ponto lá de baixo também. Para onde o cidadão for, tem uma câmera e tem um olho. Um olho de quem? Eu vou até pedir licença aqui, eu já volto aqui, Antônio. Ah, rapaz, ó. Aqui tem uma infração. Eu não vou mostrar a placa do carro, não, mas eu vou pedir para você ir só um pouquinho mais para lá para ele pegar essa imagem aqui. Pode? Obrigado, querida. Como é teu nome? Adriana. Adriana. Adriana é um dos olhos aqui da câmera, ó. Está vendo esse carro aqui? Esse carro aqui, deixa eu colocar o dedo, soltei o papel. A gente está ao vivo, pronto. Esse carro aqui cometeu uma infração. Chegamos nele? Aí, ó. Cometeu uma infração. Pronto. Não pode mostrar a placa, porque ele ainda não foi comunicado. Ele vai dizer, eu vi através da televisão. Não pode, pronto. E aí, lá. Voltando lá, Adriana. Muita gente tem que estar de olho aqui porque as infrações são as mais diversas, né? Verdade. E esse tipo de infração cometida é justamente a que a gente mais pega, que é a circulação na faixa azul, que tem os horários que os veículos não podem circular, e a gente acaba visualizando muito o veículo. Opa, peraí. Como é que é na faixa azul? O que, Adriana? Tem os horários que os veículos não podem circular, que é o horário de seis da manhã até oito da noite, nos dias úteis. Mas a gente acaba flagrando várias ocorrências de infração de trânsito nesse sentido. A Adriana não é má. Ela está cumprindo o que determina a lei. Que fique bem claro. Se a Adriana puxa a placa, a foto, a imagem e o senhor ou a senhora que cometeu a infração, até eu, né? Até você, Lauro, todo mundo, cometeu a infração, claro, está registrado. A câmera não mente, né, Adriana? Verdade. A câmera não mente. Obrigado, bom trabalho. Pronto. Esse é o pessoal que trabalha aqui, não é, Antônio? E que trabalha todos os dias justamente para orientar, para poder o cidadão saber que as conversões não podem ser realizadas, porque uma conversão errada e aí pode acontecer um acidente, pode acontecer realmente uma catástrofe, né? Uma pessoa pode morrer. Isso. Que a gente tem alertado os condutores na cidade de Maceió para esse tipo de conversão. Outros tipos também que a gente tem detectado na cidade de irregularidades, de desobediência das regras e normas de trânsito podem acarretar diversos acidentes, inclusive, eu citei isso já, com vítimas fatais. É isso que a gente não quer. Então, o vídeo monitoramento, ele vem para fiscalizar e autuar quando necessário para que a gente possa evitar acidentes e diminuir o número de infrações. Obrigado, Antônio. Agora a gente vai mostrar, vou pedir para o Rodrigo chegar aqui. O Rodrigo vai chegar aqui. Ah, vem o Rodrigo chegando. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Esse é o Rodrigo. Ele é responsável aqui pela sala. O nome dele é Rodrigo Medeiros. Ele é diretor de Operação e Mobilidade. O superintendente e o Rodrigo, que é responsável aqui também pela sala. Rodrigo, quais os outros pontos em que a gente, a gente não, a SMTT, através aqui do Núcleo de Operação Integrada, detecta que existem irregularidades e infrações? Boa tarde. É, boa tarde. As câmeras já foram colocadas em locais já especificamente onde a gente já constata um grande índice de acidentes, onde a gente vê uma dificuldade de fluidez maior no trânsito. Então, nós temos câmeras nos principais corredores de transporte para tentar justamente dar uma fluidez nesses corredores e também garantir a segurança de quem está acessando aquela via. Além ali da Lages, que onde foi tudo começou, qual o outro ponto? Assim, principais vias, mas tem algum ponto específico? Isso, principalmente na Fernandes Lima, do Valde Góes Monteiro, Via Expressa, Anel Viário, Rua do Comércio, Ladeira dos Martírios e diversos outros pontos. Não tem. Está por toda a cidade, pelo que eu percebi. Isso, a gente diversifica por toda a cidade para abranger o máximo possível de locais. O máximo possível de local, ou seja, tem gente cometendo infração em diversos pontos, senão por toda a cidade. Então, essa imagem aqui é a imagem do Núcleo de Operação Integrada, onde esses trabalhadores aqui são agentes de trânsito e estão observando. Ninguém aqui está aplicando ou querendo aplicar a multa. Agora, se alguém cometer uma infração, aí sim, a câmera irá registrar e, claro, a multa será emitida e o condutor do veículo será acionado. Claro, para pagar a multa, né, Lauro? Voltamos ao estúdio com você. É verdade, viu, Evandro? Portanto, está aí o Núcleo de Observação Integrada da SMTT que mostra exatamente todos os pontos que são monitorados eletronicamente. Eu acho muito legal isso. muito bacana, mesmo até porque, vejam só, de janeiro a setembro, mais de 5 mil condutores foram flagrados por esse Núcleo de Observação Integrada cometendo irregularidades no trânsito. Agora são 12 horas, mais 15 minutos e olha só essa história agora. Um motorista perdeu o controle do veículo que conduzia e acabou colidindo em uma árvore lá na L-101 Norte. Isso foi paraipuíra. Três pessoas ficaram feridas. Essa história é dele. E o Watson Correia que vem para a tela do Pantão Watson e vai contar todos os detalhes para a gente. É com você. Nós estamos na L-101 Norte, no município de Paripuíra. Ali atrás, a ponte da Ribeira. É uma curva muito perigosa e aqui passa pela manhã diversos veículos. E, infelizmente, um condutor acabou perdendo o controle. A gente não dá para ver aqui, não sei se a imagem dá para captar. Olha só, marcas de frenagem. Inclusive, passa bem aqui. Deixa eu passar o pé aqui para você de casa ter. Como se estivesse freando. O veículo acabou perdendo o controle. Deixa eu passar aqui para frente, por gentileza. E acabou batendo aqui, olha. Nessa árvore. Essa árvore aqui é um cajueiro. Olha só a pancada onde ocorreu. Pancada, inclusive tem aqui espilhaço de vidro. Eu vou descer para a gente contar melhor o que teria ocorrido aqui na AL-101 Norte no município de Paripueira. E descendo a Ribanceira que tem aproximadamente uns 3 metros de altura, a gente chega próximo a esse carro. É de impressionar, Lauro. Olha só a pancada lateral desse veículo. Entrou, olha só, o cajueiro acabou batendo no cajueiro. Olha só como ficou o impacto. A porta ficou retorcida. A placa desse veículo é de Minas Gerais. Possivelmente, esse veículo pode ter sido locado. Existe um grande número de veículos aqui de Minas Gerais que são locados para turista. Não se sabe se essa informação é verídica. A placa é de Uberaba QOL 1337 e a gente vai continuar mostrando aqui como é que ficou o carro. Gente, é de impressionar. Com gentileza, Luciano, mostra ali como ficou o banco do passageiro. Olha só, possivelmente não tem ninguém aí porque não tem marcas de sangue. Ficou dessa forma o banco traseiro. E aqui atrás é de impressionar. também não sei e não posso confirmar para você que está assistindo o plantão Alagoas. Tem um bebê conforto. Não se sabe se tem uma criança aí ou essa cadeirinha conforto. Ela estava aí e não tem confirmação porque ninguém aqui está no local. A vítima já foi socorrida para o Hospital Geral do Estado. Como eu falei, placa de Uberaba, Minas Gerais. Um acidente assustador no município de Paripueira, região norte de Alagoas. Vamos torcer para que os passageiros, né, Lauro, desse veículo ou o condutor apenas, a gente não tem a informação de quantas pessoas estavam nesse veículo, foram socorridas para o Hospital Geral do Estado. Eu volto com você aí no estúdio. Pois é, Watson, mais um acidente. Olha, eu vou te contar um negócio, hein? de ontem para hoje, muitos acidentes nas nossas rodovias. A vítima foi conduzida para um hospital particular de Maceió, o Estado de Saúde não foi informado. Eu espero que esteja bem, que se recupere logo, para que a viagem possa prosseguir. São 12 horas mais 19 minutos. Olha só, hein? Dois jovens que tentavam assaltar ali na região do Campo do Sete, no tabuleiro do Martins, lá na parte alta de Maceió. Se deram mal. Foram. Manel do céu. Deixa eu dizer um negócio assim. A população pegou os dois, Guiné, e quase matam na porrada. Foi. Quase cacete para 20 levaram os dois sozinhos ali. Marcelo Moreno, venha-se embora explicar o que aconteceu e como os dois ficaram. Vou te contar. Moidinhos eu sei que ficaram, viu? Conta para a gente aí os detalhes. Pois é, Lauro, a ocorrência foi ontem à noite no tabuleiro dos Martins, na parte alta de Maceió, numa região bastante conhecida no bairro que é o Campo do Sete, um campo de futebol bastante frequentado ali pela comunidade. Esses dois homens é a de que eles estariam praticando assaltos naquela região, mas não deram tanta sorte assim. Diversos curiosos, moradores, pessoas que passavam de veículos ali com veículos no local, viram a movimentação e registraram esta ocorrência nas redes sociais. A gente veio até o 4º Batalhão de Polícia Militar aqui no bairro do Farol para conversar com o Capitão Emerson. Ele é subcomandante aqui do 4º Batalhão e vai passar mais informações a respeito desta ocorrência aqui no Plantão Alagoas. Subcomandante, boa tarde, obrigado pela sua participação. A Polícia Militar foi acionada para esta ocorrência. As informações iniciais davam conta de um assalto em andamento, uma tentativa. O que é que vocês receberam na hora? Boa tarde. Marcelo, boa tarde, boa tarde a todos. Inicialmente, foram dois jovens que foram identificados pela população como suspeitos de roubo na região, roubo de celular, indivíduos, e as pessoas já revoltadas com essa reincidência nessa área resolveram fazer justiça com as próprias mãos. então eles foram dominados e foram espancados até que o Arneção chegou e conseguiu localizar e solicitar o socorro. A gente observa nas imagens que estamos mostrando agora, eles foram imobilizados, cercados ali pela população, foram agredidos diante da revolta das pessoas, mas houve a necessidade de conduzi-los a alguma autoridade policial no sentido de delegacias, por exemplo? Não foi possível porque não apareceu nenhuma vítima desse suposto roubo, então não conseguimos fazer identificação de autores e nem de vítimas para fazer o procedimento necessário nesse caso. Eles foram encaminhados para o HGE, não é isso? Foram para o HGE, não havia trozo-bombeiro e um da SAMU também que prestou apoio. Os senhores têm conhecimento se essa dupla que foi agredida ontem praticava assaltos também em outros bairros ou que já é de conhecimento até do 4º Batalhão em outras ocorrências? Na verdade, um deles reside no Clima Bom, que é o Lucas, tem 22 anos, só que a gente não conhece, não é residente dessa prática e o Luiz Fernando reside na Pajussara, mas não é conhecido nosso por ser de outra área de atuação. Ou seja, eles saem de outros bairros para praticarem crimes em outros? Possivelmente, é uma forte suspeita disso, foram cometidos delitos em outra área diferente de que eles residem, né? Agora, sobre o comandante, a esta ocorrência também levanta algumas discussões no que diz respeito à reação de vítimas. Se esses caras, um deles, estivesse armado possivelmente, poderia ter atirado ou atingido com algum tipo de arma a pessoa que tentasse dominar. A orientação da polícia militar nesses casos, qual é? Então, Marcelo, nunca é recomendável a reação da vítima, porque eles podem estar armados e efetuar disparos e ferir, no caso, a vítima ou pessoas que estão ali que não têm nada a ver com aquela situação. Sempre é recomendado cautela e que se evite qualquer tipo de reação temendo um mal maior e a proteção. Mas, nesse caso, não foi encontrado nenhum tipo de armamento com essa dupla? Não, estavam desarmados. Felizmente, estavam desarmados dessa vez. Como é que está a situação? Como é que aquela área do tabuleiro é coberta pela polícia militar? Temos guarnições da nossa unidade que fazem o patrulhamento por lá, temos guarnições de força-tarefa também que fazem esse recobrimento, bem como da RP e do BOP em casos que sejam necessários pelo comandante do CPC, de acordo com a mancha criminal naquela área. Só para encerrar, subcomandante, a orientação também para as pessoas como não houve vítimas no local para prestar um boletim de ocorrência, mas é importante que as vítimas nesses casos compareçam à delegacia para poder formalizar, identificar e a polícia poder prender esses suspeitos. É importante porque também temos que ter a contribuição da sociedade para fazer um trabalho bem executado. Se não há vítimas, não tem como proceder e não reagir, mas procurar sempre formalizar o boletim de ocorrência para que essas pessoas sejam identificadas e presas. O que é subcomandante Emerson, muito obrigado pela sua participação aqui no Plantão Alagoas. Aí as orientações, Laura e telespectadores da Polícia Militar, é sempre bom reforçar, não reage em caso de assalto, mantém a tranquilidade. Claro, a situação, ela é bastante revoltante, muito incômoda para qualquer um de nós que somos vítimas da criminalidade, mas diante de uma situação como essa, é melhor não arriscar. Chama a polícia, formaliza a ocorrência para que as investigações prossigam e aí sim a Polícia Militar e também a Polícia Civil possam identificar estes suspeitos, estes criminosos e aí sim levar à Justiça para que então seja tomada a melhor decisão possível com relação a estes suspeitos. Lauro. Verdade, Marcelo. E outra coisa, sabe por quê? Eu digo sempre aqui, o cidadão de bem, quando se mete a fazer o tal justiçamento, ele passa a ser criminoso. Quando alguém mete a mão de um bandido desses, acaba cometendo um crime. É o que diz a lei, é o que diz a nossa lei, infelizmente, né? Pois é, toda vez que a gente mostra um caso desse, eu faço questão de lembrar isto. Algumas pessoas até me criticam, mas Lauro, você tem pena de ladrão, tem pena de... não tem um de jeito nenhum, mas para mim não tinha um só na face da terra. Mas, eu tenho pena do cidadão que se torna criminoso. Quando, por exemplo, descer a ripa nesse sujeito aqui, ele está só arquejando, presta atenção ali na respiração difícil dele, foi tanto pau, tanto cacete que ele está ali só arquejando. É, esbaforido lá. Resultado, ele está ali, está em agonia, mas se porventura o delegado que pegar esse caso aqui for investigar e analisar as imagens e ver alguém que possa ser identificado, ele vai pegar essa pessoa e vai indiciar. É isso que vai acontecer. Vocês estão entendendo? Rapaz, prendeu. Opa, olha o ladrão, pega, segura. Guarda ele ali e chama a polícia. Pronto, e a polícia conduz. Eu sei, minha gente, é revoltante. Está todo mundo já, não é mais nem por aqui, é por aqui com a situação. É muito revoltante, mas tenhamos um pouco de bom senso. Só isso. Olha, como diz um ditado antes, amigo, caldo de galinha e bom senso vai mal ninguém. Vai mal ninguém. 12 horas, 26 minutos, é hora de mais uma dica para você aqui no nosso Plantão Alagoas. É hora de vender barato, é hora de falar da Narciso em Showwise, meu querido Anderson. Boa tarde, cara. Boa tarde, Lauro. Quarta-feira, hoje é dia de vender barato. O lençol casal que está sendo o maior sucesso nessa feira livre. O preço que ninguém tem no mercado. O lençol casal para a Tama Box, pessoal, de 20 reais, hoje paga 7,99 reais. Só 7 reais em 29? Olha só, gente. Não paga nem a costura, não é, Lauro? Não paga não. Não paga não. Está vendo aí, várias estampas. Você que está no Village 2 com a família, já sabe, né? Vai comprar 7,99 reais. 7,49 reais. E aqui lá, os tapetes. Olha só, tapete, pessoal, fofinho. Olha que delícia. Aveludado, antiderrappante atrás, pessoal, para não escorregar no piso. Legal, legal, pra caramba, né? De 20 reais, esse tapete dá um preço sensacional. Colocamos hoje a 4,99 reais. E de novo, Anderson? 4,99 reais. Que legal, só 4,99 reais? Exatamente. Muito barato. Preço campeão, 4,99 reais. Viu, pessoal? Só 4,99 reais. É a primeira feira livre do lado da Narciso em Chovás. Presta atenção nessa beleza. Essa é a belíssima pipoqueira da Mauri, pessoal. Essa daqui é pipoca light, viu, pessoal? Essa é de tirar o sono de qualquer um, hein? É grande, pessoal. De 120 reais, hoje, Lauro, paga 59,99 reais. De novo, Anderson? 59,99 reais. Só 59,99 reais. Mauri, diz do Mickey, pessoal. Não usa óleo. É pura saúde. Sensacional. 59,99 reais. E o sabor, ó, é uma maravilha. Exatamente. Uma delícia. O último dia dessa máquina. A máquina. Exatamente. A máquina. Esse lindo e belíssimo liquidificador da Mauri. Lindão, lindão. O famoso Taurus, pessoal. 1.200 watts de potência. Olha só. 12 velocidades diferentes, rotações diferentes. Ainda mais, o filtro todo de inox. É um belíssimo presente, ó, pra sua esposa, pra dona de casa, né, Lauro? Sim. Chegando no final de ano, um liquidificador de 129, paga 99,99 reais. Só 99,99 reais. Tá vendo aí, Guiné? Compra logo os seus 10 para presentear. Exatamente, Guiné. Só hoje, hein, pessoal? Narciso, vai lá no Shopping Pátio, parte alta da cidade e no centro do Calçadão. Aproveita e vai agora pra Narciso, mais perto da sua casa, Lauro. Afinal de contas, Narciso, mais barato impossível. Meu, Lauro, Daniel Anderson. Boas erdas, boas erdas, cara. Olha, agora são 12 horas mais 29 minutos. Eu vou dizer a você que um jovem de 21 anos de idade, 21 anos de idade, rapaz, é esse aqui, ó. Magrinho, franzino. Olha o que ele levava. É mais pesado do que ele. Ele foi preso, aí foi lá no Canaã. foi preso, ele estava com essa arma. Aí eu digo a vocês, situação dele complicou. Sabe por quê? Porque o revólver estava com a numeração suprimida, estava raspada. Ou seja, o crime de porte de arma ilegal, ele é punível de 1 a 4 anos de prisão. Ou seja, cabe o pagamento de fiança e a pessoa vai responder em liberdade. Porém, nesses casos, nos casos em que a numeração da arma foi retirada, foi raspada, jogaram ácido, fizeram qualquer coisa para esconder ali a numeração, a partir daí, não cabe mais ciência e a pessoa fica no gradenal. É o que aconteceu aí com o Magrinho. Vamos lá, na central de flagrante do Piero, quem vai contar a história para a gente é ele, o repórter Fábio Araújo. É com você, meu irmão. Conta a história para a gente. Militares da Força Tática do Batalhão de Eventos conduziram um rapaz de 23 anos. Trata-se do Alain Henrique Virgínio da Silva, que foi tirado de circulação com esta arma, um revólver calibre 38, numeração suprimida. O que vai deixar aí o jovem em uma situação um pouco mais complicada do que se ele tivesse com uma arma com a numeração normal. Ele poderia, talvez, aqui pelo delegado, que estipulasse uma fiança e ele pagasse e voltasse para casa para assistir a novela no qual ele já ia assistir quando os policiais chegaram e acabaram com a festinha e a liberdade dele. Até porque não é a primeira vez que o Alain conhece as dependências da delegacia. Ele que já foi preso por tráfico de drogas, mas como a justiça sempre coloca alguns criminosos de volta às ruas, com ele não foi bem diferente. O Neves, vocês chegaram e já tinha essa informação de que o jovem Alain teria uma arma de fogo. Ele estaria na porta de casa? Isso, exatamente. A P2 do batalhão de eventos fez um levantamento, recebeu uma informação que ele estava com arma de fogo, ameaçando até alguns populares lá. Deslocamos até lá a casa do Alain. Chegando lá, ele, quando avistou a guarnição, ele correu e entrou na casa da vizinha. a gente fez o acompanhamento, perseguiu ele e conseguiu capturar. Perguntado da arma de fogo, ele afirmou que tinha arma, que a arma estava debaixo do colchão. Fomos até lá, o local indicado e encontramos a arma. Bom, ele não é uma pessoa que vem para a delegacia pela primeira vez, ele já tem antecedentes, que ele mesmo já falou aqui para a nossa equipe, tráfico de drogas. Essa denúncia chegou para os senhores, até dos moradores da região, que parece que não quer mais aceitar pessoas problemáticas habitando na mesma rua. Isso, exatamente. Provavelmente foi a população, né? Foi uma denúncia anônima, chegou e a P2, o serviço de inteligência do batalhão de eventos, fez o levantamento. Bom, a gente está vendo aí, esse é um revólver calibre 38, né? Foi encontrado com munições. Isso. É o calibre 38 com anumeração suprimida. Ok, o Alain vai ficar à disposição da justiça, o trabalho feito aqui pelos policiais da Força Tática do Batalhão de Eventos, até aproveitando, Laura, essa situação, parabenizar esses policiais, toda essa guarnição, que em cumprimento de uma ocorrência, se envolveram num acidente. E nem por isso esses militares foram para casa descansar. Não, eles continuaram trabalhando, inclusive o Neves está com um pequeno ferimento, né Neves? Foi uma situação aí, um acidente de trânsito, que acabou envolvendo mais dois veículos. E eles estão aqui na delegacia horas e horas fazendo o que tem que ser feito. Parabéns a esses policiais que não abrem brecha para a amorosidade. Eles decidiram continuar trabalhando porque sabe-se que nas ruas, apesar do efetivo policial que temos nos últimos meses aqui na capital, mas ainda não é suficiente para poder combater a criminalidade. E por esse motivo esses policiais estão aqui cumprindo o seu papel de policial. Sangue correndo aí. Bom, o Alan vai ficar à disposição da justiça. O fato aconteceu ali na rua Jequiá, no bairro Canaã. Isso no começo da última noite. Está aqui o seu termo de depoimento. Parabéns, né Neves? Você e todos os policiais militares do batalhão de eventos que não dão trégua nem a pau para a vagabundagem. Arma tirada de circulação graças a uma denúncia. Alguém que resolveu ligar e falar olha, tem um cara assim, assim na minha casa, na minha rua, na minha esquina que está armado, camiseta tal, ele é assim, é assado. E são essas informações que fazem com que esses policiais cheguem a esse resultado que vocês acabaram de ver. Laura Lehmann. Olha, duas coisas, deixa a arma lá na imagem aberta. Duas coisas que identificam uma arma. Qualquer arma em qualquer lugar do mundo. A primeira é a numeração. Essa numeração é como se fosse um chassi de um automóvel. Por essa numeração, você sabe onde a arma foi fabricada, quando foi fabricada, para quem ela foi vendida, quando ela foi vendida, entre outros detalhes. Segundo ponto, no cano da arma, toda arma no cano tem raias. Todo cano ela é raiado. Estas raias são umas listras em fenda, em forma de fenda. São como se fosse a digital. nenhuma arma tem a raia igual a outra. Toda arma tem exatamente aquele desenho. Por isso que muitas vezes, quando em um local de crime se descobre um cartucho deflagrado, essa parte aqui, do chumbo, que eu estou tentando aqui na minha mentezinha já meio falha, projetil. O projetil, tá? Nesse projetil tem o desenho das raias. Por isso que a balística faz a comparação. Ai, descobriram a arma com o cara que atirou. Aí eles fazem a comparação. Disparam com essa arma e recolhem o projetil e fazem ali aquela comparação para ver se realmente se trata daquele armamento. É por isso que muitas pessoas raspam, borram, tiram a numeração da arma que é para não identificar a sua origem. Exatamente para isso. E é crime por conta disto. Quem é pego com a arma com a numeração suprimida não pode pagar a fiança vai se poder trancar. Agora são 12 horas 37 minutos. Eu quero aqui, Betinho, fazer algo que eu não fiz ainda já deveria ter feito que é dar as boas-vindas publicamente à nossa nova diretora executiva da TV Ponta Verde Érica Savoy que foi apresentada esta semana chega para compor esse time para reforçar a família TV Ponta Verde a família Sistema Opinião de Comunicação. Desejo a Érica toda a sorte tem uma profissional muito competente experiente e nós só temos a aprender com essa experiência toda. Érica seja muito bem-vinda viu? Todos nós aqui estamos felicíssimos com a sua chegada. Muito bem agora são 12 horas 37 minutos vamos porque é hora de mais uma dica para você aqui no nosso Plantão Alagoas olha só gente tem algumas pessoas que quando estão com dor de garganta o que é que usam? Própolis já outras preferem gengibre mas agora chegou Valdamais Valdamais é muito mais completo Valdamais é a tradição das pastilhas valda associada ao própolis e ao gengibre tudo isso em um único produto disponível nas apresentações spray que é esse daqui bacana legal e pastilha esse outro aqui não é legal spray e pastilha e olha só com o Valdamais o alívio é imediato da dor de garganta da tosse e graças aos seus componentes o Valdamais também ajuda no fortalecimento da sua imunidade eu vou fazer o seguinte enquanto você vê esse recadinho aí eu não vou perder tempo e já vou voltar aqui hum delícia é isso aí tem pessoas com dor de garganta que usam própolis outras gengibre mas agora chegou Valdamais a tradição das pastilhas valda associada a própolis e ao gengibre com Valdamais você alivia a dor e a irritação da garganta Valdamais experimente viu como é incrível pode experimentar eu garanto para você Valdamais tem efeito prolongado intenso e tem qualidade e a tradição das pastilhas valda além de Valdamais como vocês podem ver existem várias apresentações das pastilhas valda pastilhas valda presente em vários países do mundo graças as suas ações antibacteriana e antisséptica pastilhas valda deixam o seu árbitro refrescante por muito mais tempo você encontra a linha completa das pastilhas valda em todo o Brasil experimente pastilhas valda mas vamos falar agora das manchas de óleo que vem atingindo o nosso litoral nordestino de acordo com o grupo técnico de acompanhamento aqui do estado que é formado por órgãos ambientais sete municípios estão com equipes de limpeza hoje hoje são eles Maragogi Japaratinga Porto de Pedras Barra de São Miguel linda querida Barra de São Miguel Cororipe Feliz Deserto e Piaçabuçu no mapa de locais atingidos pelo óleo que é diariamente atualizado pelo Ibama 51 pontos foram impactados no nosso litoral ao longo dos últimos dois meses e 34 continuam com as manchas viu desses 34 17 são manchas pequenas e três praias estão com manchas bem maiores Japaratinga Barra de Santo Antônio e Piaçabuçu no total já foram recolhidas mais de duas toneladas de óleo aqui na nossa querida Alagoas e o problema continua viu Guiné o problema Guiné continua são 12 horas 41 minutos esse é o seu plantão Alagoas e eu tenho mais uma dica pra você presta bem atenção atenção pessoal do Cintufal e Adufal agora vocês podem contratar os serviços da nossa Revisa Nordeste com condições e descontos super especiais como vocês sabem a Revisa Nordeste é uma empresa de assessoria financeira especializada em fazer análise e revisão de dívidas bancárias pra identificar juros e tarifas abusivas que são cobradas ali na hora em que você faz um empréstimo consignado compra um imóvel ou adquire outro bem qualquer através do sistema de financiamento o Cintufal e Adufal firmaram um convênio com a Revisa Nordeste pra facilitar a sua vida não é legal? não é bacana? então não perca tempo ligue agora mesmo 3028 2013 e faça igual a muitas pessoas que já conseguiram reduzir as dívidas em 20, 30, 40, 50 até 70% 70% é muito legal e lembre-se hein você não precisa estar com uma ou várias parcelas do seu financiamento atrasadas pra poder entrar com a ação solicitando a revisão de juros não, não precisa não Revisa Nordeste ligue agora 3028 2013 fale com um dos nossos consultores Revisa Nordeste gente uma onda de assaltos a estabelecimentos comerciais tem tirado o sossego dos empresários lá de São Miguel dos Campos lojas no centro da cidade se tornaram alvo e alvo fácil desses criminosos que costumam agir durante a madrugada nós vamos conversar agora por telefone com o delegado João Marcelo Almeida delegado muito boa tarde como vocês veem aí portanto investigando esses casos que tem tirado o sono conforme eu disse aqui dos comerciantes locais boa tarde Lauro boa tarde todos os telespectadores ontem aqui analisou as imagens aí foi ocorreu quatro assaltos no curto intervalo de tempo né que foi o mês passado por esse mês e o modo operante é sempre o mesmo né que eles vão pelo telhado do estabelecimento de estelho do telhado e já cai dentro da loja né aí eles levam o que puder mas já tem algumas informações aqui dos possíveis autores inclusive alguns menores e estamos refletindo mais diligências para poder identificá-los e prender tudo são menores de idade é isso delegado alguns suspeitos são menores de idade o que é terrível isso né porque infelizmente a polícia faz a parte dela mas a lei ela é muito branda para esses menores de idade eu lamento pra caramba isso viu quantos ao longo aí desses dias a polícia já conseguiu prender delegado não em relação a esses assaltos a gente ainda está identificando eles os autores né para representar todas as devidas prisões mas as diligências estão em andamento não eu tenho certeza que já já o senhor e sua equipe já vai estar com esses camaradas aí trancafiados porque vocês não brincam em serviço não valeu delegado obrigado aí pela participação vejam as imagens aí também se vocês puderem ajudar né delegado liguem 181 ou vão na página segurança.al.gov.br só uma perguntinha delegado qual a quantidade aí já de boletins de ocorrência registrados na sua delegacia desses casos não entendi como é que é quantos boletins de ocorrência o senhor tem registrados na sua delegacia desses casos ah teve uns casos parecidos no começo do ontem aprendeu os menores aí voltou a ocorrer isso foi o quarto caso nesse tempo né e se brincar são os mesmos viu se brincar são os mesmos delegado muitíssimo obrigado um abraço pro senhor sucesso aí no seu trabalho viu tá ok obrigado e boa tarde a todos é isso que eu digo a polícia aprende mas são menores aprende não apreende eles não cometem crimes não 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 senhor eles cometem atos infracionais análogos a se matou foi um ato infracional análogo ao assassinato se roubou é análogo ao roubo se furtou ah vou te contar um negócio se tá um adulto e um menor de idade cometendo o mesmo crime ali o menor não cometeu crime nenhum ele cometeu um ato infracional essa nossa lei é arretada rapaz 12 horas e 56 minutos é hora de mais uma dica do nosso plantão alagoso meu querido o Alisson boa tarde cara vamos falar da Adizal você já sabe a Adizal Consórcio é a maior e a melhor administradora de capital independente de todo o Brasil e nós te convidamos a conhecer a melhor forma pra você comprar o seu carro zero ou sem novo que é a carta de crédito essa vou te contar um negócio é a melhor forma é a melhor forma de usar a maior empresa de capital independente do Brasil sem dúvidas tem mais de 31 anos no mercado tem know-how tem know-how e outra coisa tem credibilidade credibilidade e a gente tá com uma promoção opa gosto disso você vai fazer um crédito no valor de 80 mil reais pra comprar seu caminhão seu micro ônibus sua van ou sua 4x4 tá precisando das dunas né quero um S10 eu quero uma Frontier um Amarok um Hilux você pode tá pegando um crédito de 80 mil tá comprando qualquer qualquer bem desse aí que eu falei que legal né e pagando só 900 reais opa tá bom hein hoje se você for financiar um carro de 20 mil sua parcela é de 900 reais você vai comprar um carro de 80 mil pela Dizal Consórcio pagando apenas 900 reais né nós da Dizal Consórcio liberamos 10% do seu próprio crédito ou seja você fez uma carta de 80 mil do próprio crédito você pode ofertar 8 mil reais como lance então não tem desculpa pra você ligar no telefone tá na sua tela 4141101 ou mandar mensagem pro nosso WhatsApp que é o 996355346 lembrando esse telefone ele vai deixar você de carro zerinho sem pagar juros aquele cliente que quer um carro popular o Alisson quero um carro popular quero um Gol quero um Onis quero um HB20 como que eu faço também liga no telefone 4141101 ou manda mensagem pelo WhatsApp 963553 temos carta de crédito no valor de 33 mil reais com uma parcela de 394 reais ainda mais o cliente que fazer o plano essa semana conosco vai concorrer uma premiação de 20 mil reais essa premiação é do início ao final do plano ou seja até a quitação do plano ele vai estar concorrendo todo sábado na Loteria Federal pra participar é só fazer seu plano pagar suas parcelas em dias que você já vai estar concorrendo liga no telefone 4141101 ou manda mensagem pelo WhatsApp 96355346 esse telefone vai deixar você de carro zero quilômetro e o cliente está negativado está com o score baixo está com algum probleminha no CPF não tem problema nós da Desalconsórcio não consultamos SPC e Serasa não temos burocracia pra fazer RG, CPF comprovante de residência o valor da sua primeira parcela não tem o valor da primeira parcela o Alisson agora parcelamos sua primeira parcela até no cartão de crédito então não tem desculpa papel e caneta na mão anota no telefone 4141101 São Antigo, Laura Valeu e não esqueça também pode ser através do WhatsApp 996355346 Desalconsórcio Valeu, Alisson Olha só, gente moradores e comerciantes lá do bairro da Levada não aguentam mais reclamar, viu? o descarte irregular de lixo lá na Avenida João Calheiros vê só isso aqui é só uma parte presta gente opa, isso aqui isso aí traz tantos prejuízos pra os comerciantes pra os moradores de forma em geral Marcelo Moreno se ora na tela do plantão a história é sua conta pra gente Sayonara é analista financeira e trabalha há 3 anos em um comércio no mercado da produção no bairro da Levada em Maceió ela se sente prejudicada com a sujeira do canal que corta a Avenida João Calheiros próximo ao mercado por aqui muito lixo sem contar no mau cheiro que impregnou a região pessoal além de descartar o lixo a beira do córrego da vala eles ainda jogam dentro a prefeitura vem faz a limpeza com o caminhão aí empurra tudo coleta não tem a preocupação de olhar o que cai dentro da vala aí quando chove entope tudo isso aqui vira uma lagoa teve casos aí da gente não poder nem sair dentro da empresa porque estava tudo alagado intransitável a gente corre risco de pegar uma doença perde cliente o lixo também fica jogado às margens do canal que está com parte da estrutura de proteção danificada de acordo com os moradores da região a prefeitura até que faz a limpeza do lixo que é depositado na margem deste canal mas não dura muito para que o problema volte a se repetir a gente trabalha aqui aproximadamente há 5 a 6 anos já nesse local e cada vez mais só prejudica a gente porque quem vai trazer a família no local desse fazer compra arriscar de pegar uma dengue ou outras doenças a gente precisa que eles limpem o canal coloquem container e vamos manter o nosso bairro vivo que coisa que não está acontecendo o lixo descartado irregularmente fica próximo a outros pontos de grande movimento no bairro como este terminal de ônibus Jorge e Adenilma são clientes do mercado eles reclamam da falta de limpeza nos arredores incomoda e como incomoda você vai comprar o alimento com esse mau cheiro como é que você vai lanchar com esse mau cheiro não tem condições muita sujeira até eu deixei de comer sururu por intermédio dessa sujeira que tem na lagoa muita sujeira os sururus estão todos morrendo morrendo por falta de oxigênio peixe os mares estão todos morrendo por causa da sujeira humana humana disse tudo olha em nota a superintendência municipal de desenvolvimento sustentável Sudes informou que o descarte irregular é realizado pelos próprios moradores e para coibir a prática estão programadas ações de educação ambiental nas regiões e as fiscalizações serão intensificadas com base no novo código de limpeza urbana que prevê o seguinte multa de 120 a 30 mil reais por descarte irregular sobre a solicitação de container o órgão disse que vai avaliar ora são 12 horas e 51 minutos é hora de mais uma dica para você no nosso plantão alagoas gente olha só olha só o que o açaí atacadista reservou para você nessa semana Black Açaí uma semana de preços ainda mais baixos para você economizar de verdade e olha só que bacana além de economizar você pode ter as suas compras pagas pelo açaí é isso mesmo no Black Açaí a sua compra de até mil reais pode sair de graça de graça você compra cem reais ou mais informa o seu CPF ou seu IPJ na hora de pagar e concorre ali direto no caixa o próximo pode ser você porque todo dia tem gente ganhando em todas as lojas do açaí vá agora mesmo para o açaí mais próximo e aproveite olha gente é muito mais que Black Friday é Black Açaí você pode participar até o dia 29 de novembro no Black Açaí acesse açaí.com.br vocês lembram daqueles tenentes da polícia militar que foram presos em janeiro deste ano acusados de integrar um grupo criminoso responsável por vários 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 crimes como estupro e até homicídio pois é a gente deu esse caso aqui no plantão juízes da 17ª vara criminal autorizaram a realização de perícia em telefones celulares notebooks pendrivers e outros eletrônicos que pertencem aos policiais militares presos o Evandro Ramonim ao vivo vem com detalhes para a gente agora aqui na tela do nosso plantão Evandro portanto eis aí autorização judicial o que pode acontecer conta os detalhes aí para a gente exatamente Lauro mais uma vez boa tarde boa tarde a todos essa decisão Lauro foi publicada na tarde de ontem no diário da justiça a gente está falando da operação expurgo que ficou conhecida como operação bonde dos tenentes o que aconteceu o juiz determinou que todo eletrônico que estava de posse todo material eletrônico eletroeletrônico que estava de posse que fazia o armazenamento através desses policiais que estavam de posse dos policiais fosse realmente periciado claro por uma pessoa responsável e que esse material fosse armazenado essa decisão como eu disse foi publicada no diário da justiça de ontem e os magistrados afirmam que a finalidade da perícia é a extração e o armazenamento guardar para que a justiça tenha acesso a tudo isso a perícia deve ser realizada por um servidor lotado da secretaria de operações integradas do ministério da segurança da justiça e segurança pública os juízes autorizaram também o compartilhamento dos dados obtidos com a diretoria de inteligência do órgão essa perícia é necessária claro segundo o magistrado o juiz apontado como líder do grupo criminoso o segundo tenente Tiago da Silva Duarte teve quatro celulares apreendidos e também cartões de memória pendrives e outros armazenadores como gavetas e tera aquele armazenamento externo o primeiro tenente Wellington Aureliano da Silva teve três celulares apreendidos que serão periciados também pendrives que não foram identificados ou divulgadas a quantidade de pendrives que foram apreendidas desse primeiro tenente já Cláudio Ramon de Moura da Costa teve ou terá três celulares periciados e Denis Novaes dos Reis Silva terá um aparelho periciado estamos falando como você disse né Lauro da Operação Expurgo realizada no mês de janeiro onde os militares e outras pessoas foram acusados de liderar e participar de uma organização criminosa que como eu disse ficou conhecida como bonde dos tenentes portanto todo material a justiça determinou que seja periciado Lauro valeu Evandro e a partir desta perícia é possível que se descubra muito mais e até como este tal bonde dos tenentes vinha agindo aqui no nosso estado agora são 12 horas 56 minutos é hora de mais uma dica para você presta bem atenção sucesso foi o maior sucesso o mega feirão todo de ronda mas agora a Atlântica lança um desafio ainda maior e eu faço parte viu eu quero ver todo mundo de ronda zero ainda em 2019 é a operação ronda zero na Atlântica motos ninguém vai sair a pé é só chegar que o desconto está espetacular Honda XRE 300 ABS 2019 de 23.271 reais por 19.990 ainda tem um emplacamento grátis legal né são 3.281 reais de desconto na Atlântica motos dá pra perder claro que não e a Brói 160 2019 de 14.953 por 12.990 são quase 2.000 reais de desconto está fácil demais vem garantir logo a sua no pertempão pensa que acabou CG 160 start 2019 de 10.435 reais por 9.200 reais na Atlântica motos operação ronda zero é na Atlântica pra ninguém sair sem comprar e atenção vamos ver a BIS BIS 125i 2019 de 12.396 por 10.490 reais que chance e olha só você ainda pode parcelar a entrada em 10 vezes no cartão consulte as condições escolha quanto quer dar de entrada e divida em 10 vezes no cartão de crédito meu amigo tá fácil pra caramba bolezinha é uma dessas operação ronda zero na Atlântica motos não vai sobrar nada na número 1 corra pra sair de ronda zero 2019 ainda este ano com a Atlântica motos se eu fosse você não perderia por nada neste mundo aproveita gente ora são 12 horas e 58 minutos vou dar uma paradinha aqui no canal 5.1 mas vou continuar com você na nossa página do facebook no cantinho da live tv.verde SBT aproveita faz seu comentário e divide essa ideia com seus amigos compartilhe até já aqui no 5.1 no 5.1